Quem gostou da festa do meu parceiro Hernandes, pode dar paladinho para o Hernandes, que a festa foi para ele, essa festa aqui foi para ele, e eu não estou com vontade de parar não viu, o horário aqui já deu, mas o negócio está tão bom Chiquinho, já chegou outro amigo nosso aqui rapaz, é porque ele não trouxe o instrumento, mas se tivesse caído no carro dele, está ali, oh meu Deus, nós ia dar uma chifatada agora no carro aqui, era grande. Chegou agora Ivanildo, vou contar um para você viu, rei do baralho, oh menino bom, oh nininho ninho, ele merece, assim como todos vocês né rapaz, a gente está até aqui até agora, 21 horas com o Brauva, chegou. E aí Ricardo, cadê tu mano, tu está dormindo né mano. Eita mano, mas desde meia dia que nós estamos aqui pegados, tem forral que fecha maravilhosa, isso que é bom, que é gostoso, amizade, respeito, consideração, a nossa amiga Hernandes, a pessoa que tem nossas diversões, a gente tem nossos encontros, ele também tem o compromisso dele com o povo. Com a saúde, com a saúde, que é o mais importante né, o cara que trabalha no hospital do Maracandaú, sempre que pode, o Grauninho dá uma olhada para ele, Hernandes rapaz tem um fulano assim, 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 tal, tal, ele vai lá, dá um jeitinho, ajeita, e tudo já se resolve na boa. Então uma pessoa dessa, a gente tem que dar atenção total, sabe, porque ninguém sabe o dia da manhã, eu posso precisar de um, posso precisar de outro, você pode precisar de mim, eu de você, nós na terra, nós não leva nada nem, você pode ter um milhão guardado, mas vai levar para onde? Não leva nada nem, nós temos que fazer aqui, se você puder ajudar um primo, um amigo seu, faz-me ajudar aquele meu amigo que eu gostava dele, né, que tem um cara que eu, um dia, se eu puder, vou ajudar o netão do vale, ele, o bem divino, um dia, se eu puder, eu como cantor, como baterista, produtor, se um dia Deus me abençoar e eu tiver a condição de poder ajudar eles dois, eu vou dizer, está aqui uma casa para cada um de vocês dois, me merece, esses caras merecem porque, ajudou muita gente, ajudou um dono de banda aí que estão ricos hoje, o bem divino ajudou um cara, que é o retorno do forró, o cara hoje tem uma confecção, uma das maiores do Ceará, o cara não passa nem na casa dele, para saber como é que o cara está, entendeu? Mente Vinho, Mente Vinho, mas o Mente Vinho está nativa, toca com um grande amigo nosso, Zé Iris, lá do Xerambuinho, toca todo dia, todo dia, toca com o forrózinho dele, Pé de Serrazinho, Fortaleza, está nativa, Primo do Chiquií, Zé Iris, lá do Xerambuinho, entendeu? Neto Aluvado está lá para o Jabari, na terra dele, resolveu ir para lá, passar para aposentar e tal, aquele negócio todo, então são pessoas que, se você tem um amigo seu que você puder ajudar, para ajudar, ajudando, rapaz, isso é o que for, legal, está aqui uma feira para você no seu mês aqui, isso aí já é muita coisa, porque não é brinquedo não, é difícil, mas não é impossível, e essa festa foi a coisa mais bonita do mundo, Xau, meu amigo rei, vamos pegar o forró?